Falei na minha coletiva essa semana, teríamos que dar a volta por cima, então não importava o jeito, mas a gente teria que sair com a vitória e foi o que aconteceu. Três pontos que são muito importantes. E agora, descansar, temos dois dias aí de folga, mas tem o carnaval aí, mas procurar descansar também. E aí Arana? Essa vitória é importante no momento, né? A tabela estava pressionando o Atlético e depois uma derrota no Clássico. É, então, foi o que eu acabei de comentar, eu acho que quando você perde um Clássico, é normal que você fica bisbaixo, chateado, mas sabemos da importância do jogo de hoje, que é onde uma vitória nos colocaria numa situação muito ruim, né? Feliz pela vitória, eu acho que o grupo está de parabéns, porque conseguimos virar a chave e conseguimos a vitória hoje e espero que daqui pra frente as coisas possam ocorrer bem, assim como aconteceu em 2021 também depois de uma derrota em um Clássico. Valeu. Otávio, importantíssima essa vitória nesse momento do campeonato pro Atlético. Sem dúvida, a gente sabia da importância que tinha esse jogo de hoje, um jogo difícil contra a equipe do Atlético, que sempre faz grandes jogos jogando em casa, a gente foi feliz, saímos com a vitória pra nossa sequência, que é muito importante pra ir buscar a nossa Clássica de França. O Igor, jogo difícil, hein? Pegado, hein, Igor? Jogo muito difícil, é um jogo que veio com uma carga emocional muito grande, depois de um Clássico que não fomos felizes, infelizmente a gente não conseguiu um resultado bom no Clássico, a gente não tá com uma campanha muito boa, mas acredito que comece uma retomada muito boa aqui, como foi no ano passado, acho que hoje o grupo tá de parabéns, nos entregamos. A equipe deles é uma equipe muito física, muito intensa, acredito que fomos felizes nas oportunidades que tivemos e agora trabalhar, porque nós temos o próximo jogo já e é muito importante também. Um momento que se criou, né, depois que o Atlético acabou perdendo o Clássico e tava começando a ficar apertado na tabela. Sim, sim, é uma vitória importantíssima, mais que necessário hoje a vitória, os três pontos, pra botar a gente viva aí na competição e assim chegar nas finais, bem tranquilo, pra poder buscar o pentacampeonato. Descansar um pouquinho no carnaval? Vamos descansar um pouquinho, curtir um pouco os dois dias aí com a família, né, vou pro Rio de Janeiro, na minha cidade e depois voltar, né, energizado pra poder aproveitar os jogos e assim voltar a vencer de novo. Ô Paulinho, o começo bem difícil do Campeonato Mineiro, os jogos bem pegados, né, cara? Muito pegado, muito pegado, a gente joga em campos muito difíceis, em campos que são complicados, às vezes você impor a sua característica de jogo, né, o nosso time é um time que gosta de ficar com a bola e às vezes é difícil, a gente erra bastante passe às vezes por conta do gramado, né, por conta de tá voltando e tá tentando refinar tecnicamente, mas independente disso a gente tem que buscar as vitórias que vai nos dar os pontos necessários pra chegar nas finais. Era importantíssimo esse resultado hoje, né, agora dá pra poder descansar o carnaval mais tranquilo. Com certeza, com certeza, foi importante, mais que necessário, e agora descansar e já voltar na próxima semana a vencer de novo. Valeu, obrigado. Depois, saindo com os dois gols aqui importantes do Hulk. Sim, primeira vitória do goleiro, né, um jogo sem ter na gol, onde fiz boas defesas, pude dar a maior parcela de contribuição, onde a gente sabia que jogar aqui era difícil, ano passado tivemos um revés aqui, onde a equipe deles deu a vida, queria vencer a gente novamente pra complicar mais a gente na competição, tentaram aí, de qualquer modo, de qualquer forma, reclamando toda vez com a arbitragem, infelizmente. A arbitragem ficou um pouco aquém no primeiro tempo. A gente sempre fala da arbitragem quando perde, né, então vamos falar quando ganha também, porque, infelizmente, ela foi um pouco aquém no primeiro tempo, deixou os caras controlar o jogo, deixou os caras apitar, mas apesar de toda dificuldade, a gente vê que o torcedor veio e nos incentivou, a gente conquistou uma grande vitória, de suma importância pra gente na competição. As coisas ficam mais fáceis, né, Everson, quando o Hulk tá num dia como hoje, né? Sim, com certeza, porque jogador do Brasil, ele e Paulinho, com certeza, são os maiores definidores do futebol brasileiro, e quando ele tá no dia inspirado, eu pude dar um conselho pra ele na falta ali, eu pude ver que na barreira tinha uma brecha que passava pelo lado, então, eu passei a mensagem pro Mariano, eu creio que ele tenha ouvido, ele conseguiu fazer um grande gol, um gol muito bonito, que não deu uma tranquilidade na partida. Everson, o começo, jogos pegados pro Atlético, você imaginava que o começo ia ser tão difícil assim no Campeonato Mineiro? Quando saiu a tabela, sim, né, gente, nunca se deram jogos difíceis no começo da tabela, a gente sabia que o Clássico seria muito difícil, o Atlético vai ser difícil, depois a equipe do Tom Benz, que é uma equipe que, se eu não me engano, ela caiu pra segunda divisão, com a terceira, ela caiu no brasileiro, né, o Tom Benz. Mas é uma equipe qualificada, tem um bom projeto, com certeza vai dar dificuldade pra gente também, então, cinco jogos aí, três em seguida de dificuldade grande, onde a gente tem que buscar voltar a pontuar dentro da nossa casa, que é de suma importância a gente fazer os três pontos em casa agora, no próximo jogo. Essa vitória dá uma tranquilidade, né, Everson, pelo menos na tabela, porque a coisa tá ficando apertada, né? Sim, é um campeonato que... que traiçoeiro, são oito rodadas, se você acabar perdendo alguns pontos ali no começo da competição, você tem que acelerar no final, e às vezes você tem que depender de adversário pra tirar pontos dos seus adversários dentro da chave, porque a gente não tem esse confronto direto. Então, é um campeonato traiçoeiro, onde a gente precisa pontuar, é de suma importância a gente pontuar em casa agora novamente, pra que a gente possa subir na tabela, se eu não me engano, a equipe do Vila Nova empatou, tomar um ponto da equipe do Vila Nova, pra que a gente possa assumir a liderança do gol. Obrigado, Everson.